Música Estamos aqui na SPD, sede protetora dos desvalidos Onde acontece o sarau poético Também no ano em que se completa 180 anos de sede Na terceira década do século XIX O grupo de homens negros e livres Inspirado nas ideias de caridade, fraternidade e solidariedade Fundaram a associação dos desvalidos Esta associação, Associação Protetora dos Desvalidos, SPD Nós chamamos a SPD porque ela foi fundada como Sociedade Protetora dos Desvalidos É uma organização negra, primeira sociedade civil negra do Brasil Fundada em 1832 Esse mês, a associação faz homenagem às mulheres com o sarau poético Com a participação de poetisas, escritoras, cantoras Para homenagear as mulheres baianas Não me venha falar da malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é O papel da mulher baiana na nossa sociedade é de suma importância Uma vez que nós temos uma sociedade que poderíamos chamar de matriarcal Onde a mulher é rainha no terreiro e rainha dentro de casa também É uma honra estar aqui, neste evento que marca a abertura dos 180 anos Esta marca coincide exatamente com as homenagens da mulher Por toda a sua bravura, por todo o seu trabalho, por todo o seu apoio à sociedade A população negra resiste, é parte da história dessa cidade Mas nós ainda carregamos a marca do racismo, da discriminação racial Que impede o avanço da população negra Portanto, é uma situação social que não condiz com aquilo que nós representamos No conjunto da população E o remédio para isso é a luta, a consciência política A defesa dos nossos direitos E a busca de transformação da sociedade brasileira E a busca de transformação da sociedade brasileira Legenda por Sônia Ruberti